A função combinada trabalha de 30 até 270 graus, onde a gente combina a função seco e a função vapor, onde a gente vai trabalhar 8 segundos na função seco, mais 1 segundo e meio a 2 na função vapor. A gente vai fazer uma simulação de costela e também vamos assar um frango inteiro. Primeiro, eu vou trabalhar dentro da relação de dar um acabamento para ambos, vou dar um acabamento externo no nosso frango e também para a nossa costela e depois a gente vai trabalhar então com a função combinada, onde a gente vai assar a carne mantendo a sua suculência. Iniciando pela função seco, vou trabalhar na faixa de mais ou menos 10 minutinhos aqui, uma temperatura de mais ou menos 210 graus. Passando aquele acabamento na função seco, vamos utilizar a função combinada, onde a gente vai trabalhar o processo de cocção com um vapor, as duas funções, a função seco e vapor ao mesmo tempo, onde a gente vai trabalhar o processo de cocção mantendo a suculência da carne. Vou trabalhar mais uns 40 minutinhos aqui, vou baixar mais ou menos a uns 175 graus, para mim não castigar tanto o processo de cocção e também a gente mantermos de uma maneira mais uniforme o nosso preparo. Peguemos aqui ela com 8 ripas, onde a parte mais inicial dela é um pouquinho mais fina e a parte final dela aqui um pouco mais grossa. O que a gente tem que observar nesse sentido? Depende do preparo que eu quero fazer. Vamos lá. Se eu quero fazer uma costela assada, como a gente fez aqui, eu tenho que cuidar em relação de pontos, porque quanto mais alta a minha peça, eu tenho que cuidar quanto maior o tempo, vai ser menor a minha temperatura, maior o meu tempo de cocção. Vou mostrar para vocês então aqui o ponto da costela. Ela está assada, suculenta, ela está mais suculenta, com um pouquinho mais ao ponto em relação ao que estava na espessura mais fina ali na nossa frente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus